Música Havendo número regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 3025ª reunião plenária da 17ª Legislatura, 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, do 161º reunião plenária ordinária da 17ª Legislatura, 2ª reunião plenária da 4ª Sessão Legislativa 2020, 2ª reunião plenária ordinária da 4ª Sessão Legislativa, 19 de fevereiro de 2020, quarta-feira, 15h16min. Solicito ao 1º secretário, vereador Roberto Tozon, que faça a leitura da agenda legislativa. Agenda legislativa. No expediente consta a leitura e votação da ata da reunião plenária nº 324. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam, que permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata, que se manifestem. Coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam, que permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária nº 324. Proposições. No total de 61. Comunicações ao plenário. Veto total ao projeto de lei complementar nº 3 de 2018, de autoria do vereador Patrick Cavalcante, que cria a zona de uso especial constante na lei complementar nº 170, de 9 de outubro de 2006, para implantação de atividade de extração de rocha basáltica e hibridagem. Veto total ao projeto de lei complementar nº 11, de 2019, de autoria do vereador Rudimar dos Santos, que altera a redação do artigo 7º da lei complementar nº 432, de 22 de outubro de 2018. Veto total ao projeto de lei nº 64, de 2019, de autoria do vereador Gleison Túlio Consalter, que unifica a nomenclatura da Avenida do Parque para a Travessa Celso Ribeiro, no bairro 1º Centenário. Veto total ao projeto de lei nº 77, de 2019, de autoria do vereador Luiz Miguel Chais, que denomina de rua Dona Zilda Benzedeira a rua A do loteamento Altos da Bela Vista, conforme especifica. Em votação, requerimento de justificação de ausência nº 49, de 2019, de autoria do vereador Saúl Spinelli, requer justificativa de ausência da sessão plenária ordinária ocorrida no dia 18 de dezembro de 2019, por motivos de saúde, conforme atestado o médico em anexo. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação, requerimento de justificação de ausência nº 50, de 2019, de autoria do vereador Márcio Patussi, justifica a ausência na sessão plenária extraordinária nº 58, de 20 de dezembro de 2019, em virtude de estar em aula do doutorado na Universidade de Passo Fundo, a UPF. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em votação, requerimento de justificativa de ausência nº 51, de 2019, de autoria do vereador Márcio Patussi, justifica a ausência na sessão plenária extraordinária nº 59, de 20 de dezembro de 2019, em virtude de estar em aula do doutorado na Universidade de Passo Fundo. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento. Em votação, requerimento de justificação de ausência nº 1, de 2020, de autoria do vereador Márcio Patussi, justifica a ausência da sessão plenária extraordinária, de 30 de dezembro de 2019, em virtude de estar em viagem. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação, requerimento de justificação de ausência nº 5, de 2020, de autoria do vereador Roberto Gabriel Tozon, justifica a ausência na sessão plenária extraordinária, do dia 30 de dezembro de 2019, em razão de viagem previamente agendada, realizada no dia 27 de dezembro de 2019, para a cidade de Florianópolis. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação, requerimento de justificação de ausência nº 6, de 2020, de autoria do vereador Evandro Meirelles, justifica a ausência nas sessões plenárias ordinárias, de 23 de fevereiro, a 2 de março deste ano, pois se encontrará em viagem. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em primeira comunicação ao plenário, o requerimento de viagem nº 1, de 2020, de autoria do vereador Márcio Patussi, solicita a autorização para viajar a Porto Alegre, no dia 23 de janeiro do corrente. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Relatório das atividades da comissão representativa. Reuniões foram realizadas no dia 7 de janeiro de 2020, às 13 horas e 30 minutos. 14 de janeiro de 2020, às 14 horas. 21 de janeiro de 2020, às 14 horas. 28 de janeiro de 2020, às 14 horas. 4 de fevereiro de 2020, às 14 horas. E 11 de fevereiro de 2020, às 14 horas. Proposições apresentadas. Projetos de lei ordinária, 3. Projetos de lei complementar, 2. Requerimentos, 2. Pedidos de informação, 1. E pedidos de providência, 83. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Betinho. Saudamos o público presente aqui no plenário, quem nos acompanha através da TV Câmara, servidores da casa. Entramos agora no espaço de orador do grande expediente. Escrito para a sessão de hoje, o vereador Leandro Rosso, da bancada dos republicanos. Vereador, dispõe do tempo regimental de 30 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, que privilégio, presidente Ronaldo, presidindo hoje, abrir o período legislativo como orador do grande expediente. Então, eu separei aqui três pautas, que são projetos que eu iniciei o ano passado, ao final do 2019. E como a ideia da gente é dar continuidade, e principalmente, presidente, tirar do papel. Porque a gente sabe que são ideias, projetos, que impactam lá na vida do cidadão, do empresário, do homem do campo. Quero saudar aqui também a professora Zoc. Seja muito bem-vinda. A Casa do Povo. Prestigia a nossa sessão. Como funciona o orador do grande expediente, comunicação de líderes, as bancadas. Aos vereadores, muito obrigado pela presença no plenário. Então, eu separei a imprensa também. Eu separei aqui três pautas, que têm a ver com educação, interior, reformas e melhorias da capela mortuária da Planaltina. A gente sabe que vários vereadores aqui foram questionados, Valdo, Fernando, Patrick, me cobrou. Uma posição, Alex, de reforma e melhoria. Naquela capela, que é uma obra tão antiga, João dos Santos, o senhor também, eu sei que eles têm a ligação com o bairro. Então, a gente tem uma boa notícia, uma ideia, um projeto que começou o ano passado. E como tudo é prazo, né, Tozão? A gente lança a ideia, lança o projeto, mas quem faz a reforma e a melhoria é o executivo. Então, vou seguindo a pauta. Uma parceria que fiz com o vereador Ronaldo Rosa, que é interior. Pode passar aí, Miqués. Que é a internet por fibra óptica para o interior. Então, estive em Brasília, junto com o vereador Ronaldo Rosa, pois a Prefeitura Municipal do Passo Fundo, ela estava cadastrada num programa de internet no campo. Então, estivemos lá junto com o deputado Carlos Gomes, lá no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. E o projeto que tinha lá para a internet, no Homem do Campo, que a gente sabe, né, Rigon? Que é uma necessidade, hoje, a nota fiscal, a permanência, o êxodo rural. A internet que tinha lá o programa era de má qualidade. Então, eu e o Ronaldo indagamos lá, a assessoria técnica. O deputado, naquela época, estava tendo a famosa contenção de gastos, né, Ronaldo? E os deputados estavam com as emendas e com o poder, mandavam mais que os ministros. Mas, enfim, o deputado conseguiu a agenda, o diretor nos recebeu, e o deputado indagou o diretor lá do Ministério, essa internet vai ter qualidade ou não vai ter? Ou eu vou ter que pegar o carro, botar uma antena em cima da caminhonete, e sobe morro, né, Rufa, desce morro, e vai para São Valentim, vai para São Roque, para pegar o sinal? Ele chegou, né, Ronaldo? Ele nos disse, olha, ela não tem qualidade, ela é via satélite. Então, não adianta. Aí você pega uma emenda de 400 mil reais, bota ali no programa de governo, vai para o homem do campo, não funciona. Então, a gente saiu de lá, né, meio desolado, né, Ronaldo? Meio triste, que o programa estava escrito, mas a qualidade, o próprio prefeito já tinha dito, e o secretário Tunico, que não era garantido. Cancelamos a emenda, tem que ter o cuidado com o dinheiro público. Vinha para o fundo, pode passar, me quer essa. Foi a Maral. Maral, vocês podem ver ali, recebeu a primeira colocação no prêmio anuário TeleSíntese de Inovação e Comunicações. Ou seja, a Maral tem a melhor internet por fibra óptica do Brasil. O prefeito Iura me recebeu, junto com a Cassi, apresentou o projeto, em parceria com a Simaral, lá, se eu não me engano. E um detalhe muito interessante, a internet que chega no campo é a mesma que tem na prefeitura, Rufo. E o detalhe, o convênio, eles fecharam a Coprel da assistência, leva a internet com fibra óptica, o homem no campo, e aqui entra a parceria, vereador Patucci, lá do vídeo monitoramento. Funciona lá. Ou seja, um carro que está, Luiz Miguel, em situação de furto, ele passou na entrada do distrito, lá já aciona a polícia, já pega o cara no próximo município. Então, funciona, o prefeito Iura nos apresentou o projeto, a parceria com a Coprel, junto com a... agora eu não me lembro, lá, a Associação de Maral, que faz a gestão do valor e fornece a internet à prefeitura de Maral. Um convênio com Coprel e prefeitura municipal. Pegamos o programa, opa, sabe que essa? Me reuni com o Arido Sicredi e o diretor da Coprel e pedimos uma audiência com o prefeito municipal Luciano Zevedo. Fomos recebidos, apresentamos o projeto, já tinha uma ideia que a Coprel tinha, em parceria com o Sicredi, sem a iniciativa pública, fizeram um levantamento nos distritos, vereadores sabem, participaram de reuniões na comunidade, junto com os subprefeitos, fizeram um levantamento, uma projeção, Alex, mas o custo ficou muito elevado. Então, foi combinado um valor lá, mas quando foi para a execução do projeto, o valor quase dobrou. Então, nos reunimos com a prefeitura, apresentamos a ideia, demanda tem, e em parceria, executivo, Sicredi e Coprel, está saindo uma licitação para a internet com fibra ótica nos distritos de Passo Fundo. Valor alto, no primeiro levantamento, foi feito mais uma reunião, e o que ficou combinado foi que um dos distritos seria o plano piloto, ou seja, o pioneiro. Deu certo lá, foi investido o valor, leva-se às outras comunidades do campo. Então, estamos aguardando, o processo de licitação, como eu sempre digo, a gente apresenta a ideia, vai atrás, é a função do vereador, fiscaliza, cobra, não é, Rufa? Mas quem executa, chama-se Poder Executivo Municipal, em parceria, iniciativa privada, que ali, no caso, é a Coprel, Sicredi, outras instituições também estão à disposição. Então, fizemos essa parceria. Estamos agora no aguardo, provavelmente até o primeiro semestre da licitação já sai, e tendo como pioneiro um distrito do município de Passo Fundo. Pode passar, me quer. Aqui a pauta que eu dei, inicialmente, vários vereadores me ligaram, e aqui eu agradeço a identificação, Valdo, lá com o nosso querido bairro Planaltina, mas eu sei que todos os vereadores da cidade são cobrados, que são questionados. Reforma, Capela Mortuária da Planaltina. Essa é uma demanda muito antiga. A capela, como o Rufa já marcou reunião, o Rigon também, o Renato Tcheker também, Valdo também, não é, Valdo? Fomos lá, a gente viu o Estado é precário. Foi feito, vamos ser bem sinceros, o presidente Ronaldo, Valdo, algumas melhorias no portão, um banco, mas não adianta. Chega um ponto que tudo tem um limite, a comunidade lá sofre em dia de calor, sofre em dia de frio, não tem um banheiro adequado, não tem um banheiro adaptado para acessibilidade, não tem um ar-condicionado, que hoje já passou de obrigação, é necessidade. Fiz uma emenda, que todos os vereadores, uma emenda impositiva, foi aprovada no valor de 170 mil, pode passar, Amiquense, agradeço a casa pela parte técnica, mas também a prefeitura pela sanção da emenda, mas não adianta deixá-la bonitinha ali, tem que tirá-la do papel. O que combinamos? 170 mil para reforma e melhoria. Daí o pessoal queria ampliação, não dá, gente. Vamos por partes. Primeiro, faz a necessidade que tem que ser feita, ou seja, a reforma, aí já queriam fechar, eu digo não. obrigação agora da emenda, ali vocês podem ver a dotação, o valor proposto e a dotação orçamentária para reforma e melhoria. Ampliação, o próximo passo. Pode passar, Sabe quem é essa? Então, ali, foram diversas reuniões com associação, moradores, representantes da igreja, empresários, DAT, comunidade em geral. Foram eles que nos apresentaram as necessidades que precisa ser feito. Fomos lá na capela da Vera Cruz, se não me engano, o vereador Eloy aqui um dia, aqui o Eloy, que disse, ficou boa e funciona. É verdade. Ficou uma capela, como é que eu vou dizer assim, adequada, levando um pouquinho de conforto àquelas famílias nesse momento de dor. Então, fizemos a vistoria lá, na época o coordenador era o Antônio, hoje se encontra na casa, lá tem um banheiro adequado, tem uma iluminação, né, Eloy, apropriada, refrigeração, cadeiras, uma cozinha, então lá funciona. Então, espelhada nelas, pode passar, me quer essa. Marcamos a reunião, então, com o Poder Executivo Municipal. A secretária Ana Paula, ela nos, quando eu apresentei a ideia, primeira ideia não, apresentei a emenda, ela disse que tinha uma medida compensatória de um condomínio que tem lá nas redondezas do bairro São Cristóvão. E esse condomínio ficaria responsável, né, de uma reforma numa escola, na capela ou numa UBS. Fazem três anos. O prefeito nem sabia. Aí, questiona-se a questão da medida, vai sair, não vai sair, o prefeito foi bem taxativo, não, se não saiu em três anos, não vai sair agora. E que forma vamos fazer? Está aqui a emenda do vereador, está aqui a reivindicação, está aqui o que precisa ser feito, foi feito na Veracruz, deu certo, licitação. E aí que eu quero chegar, a notícia é boa, a licitação, meus amigos vereadores, sai ainda o edital no mês de fevereiro. Então, o valor está destinado através dos vereadores aqui, que é a nossa ferramenta emenda impositiva, o edital está sendo finalizado e aí cabe a nós, aqui a todos os colegas, o papel do vereador. Fiscalizar o prazo de entrega, o material e se realmente foi cumprido todos os itens da licitação. Então, é a notícia boa que eu trago, a gente vai acompanhar ainda. Eu entrei em contato com a Secretaria de Planejamento para dar a data, mas ainda está sendo finalizada, mas vai sair. E como eu disse antes, a ferramenta é a licitação. Então, cabe a nós, colegas agora, fiscalizarmos. Como terceiro ponto da minha reunião, da minha apresentação, na verdade, eu quero destacar aqui, como não poderia ser diferente, a edição do gabinete da leitura. Já temos data, vereador Rigon, como eu me comprometi ano passado, uma parceria com o senhor, o vereador Ronaldo, o vereador Rafael Colucci, que tem ações nas escolas, como o gabinete da leitura é um projeto de resolução da 17ª legislatura, a gente fazia em conjunto. Eu quero só fazer uma apresentação a quem não conhece, aos parceiros aí, vereadores, empresários, comunidade, que nos ajudam. Fica o meu muito obrigado. Pode rodar um pouquinho, me quer? Obrigada. 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 Se inscreva no canal. 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 Nós também não podíamos deixar de destacar aquelas anônimas, assessores de vereadores, alguns empresários, que de uma maneira ou de outra doaram, fizeram com que esse projeto, que esses sonhos se tornou uma realidade. Ademar, fizemos a maior entrega, lá 300 livros na Agenda 21. Então, aqui fica o meu muito obrigado. A gente sabe da responsabilidade, né, Rigon? Agora temos a edição previamente agendada, dia 26, uma escola do interior. E eu tenho um compromisso muito grande, pois, como eu assumi com os vereadores que votaram, aprovaram, estamos num período eleitoral e seis meses que antecedem. eu, infelizmente, o presidente estaria oficializando a suspensão do projeto de resolução e a entrega às escolas do município e também do Estado. Pois, em respeito à justiça eleitoral, respeito aos candidatos, aqui nós temos dois pré-candidatos a prefeito, Patrick e Patussi, e aos colegas que vão à reeleição. Então, eu acho que a gente não pode usar um projeto tão bonito, tão bacana, um projeto real, em virtude de um período eleitoral. Então, seria isso, senhores vereadores, como eu falei, seriam 15 minutos com três pautas. Então, agora, cabe a nós, junto com vocês, fiscalizar a questão da Capela Mortuária da Planaltina, meus amigos. A questão da internet aguardar, mas são realidades, são projetos que a gente espera que saiam do papel. E, como eu disse, impacta lá na vida do homem no campo e do homem da cidade. E o nosso querido gabinete da leitura, vamos tocando. Quem puder doar, doi. A imprensa é fundamental na questão da divulgação. E a parceria com os vereadores, que eu me comprometi, vocês viram ali, o vereador Saúl está em aberto, o Ronaldo, e o vereador Rigon, e o vereador Rafael Colucci, com as ações. Seria isso, senhor presidente, meu muito obrigado a todos, e uma boa sessão. Aproveitamos, vereador Leandro Rosso, pelo seu grande expediente, parabéns, vereador, pelo seu trabalho, pela prestação de contos feita hoje nessa primeira sessão plenária ordinária do ano. Antes de entrarmos na comunicação de líderes, registramos aqui o recebimento da correspondência, encaminhada ao presidente da casa, o vereador Saul Spinelli, que hoje está ausente, em virtude de viagem, à capital do Estado. E passamos, então, ao plenário, a comunicação dessa correspondência. O vereador, abaixo de firmado, no uso de suas atribuições e faculdades legais e regimentais, venha até a vossa excelência apresentar o seguinte requerimento, solicitando que o mesmo, depois submetido à devida tramitação, seja devidamente encaminhado. Correspondência número 008, de 2020. Venham, através deste, comunicar que não faço mais parte da sigla do PSL. Desta forma, peço que seja retirado do painel da Câmara e dos sistemas de protocolo o logo do partido. Assinado, vereador Renato Orlando Checker, ex-bancada do PSL. Feita a comunicação ao plenário, passamos agora à comunicação de líderes. Primeira bancada escrita, bancada do PDT. Ausente. Segunda bancada escrita, bancada do Cidadania. Vereador Pedro Danelli. Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar as pessoas que estão no plenário e assistindo à sessão. Senhor presidente, da mesma forma que eu pronunciei no início da nossa querida legislativa, agora na segunda-feira, onde eu falei que nesse período eu ia encaminhar bastantes sugestões para o Executivo, que é uma das segundas funções nossas aqui da casa. Então, vou fazer isso hoje, já começando. Dizer que estive visitando lá o loteamento Canaã, que é um loteamento lá que teve muitos problemas, até, enfim, os moradores estarem presidindo todos lá. Principalmente na questão de iluminação, questão de ônibus. Nós tínhamos bastante participação no ano passado na reivindicação da linha de ônibus para entrar no loteamento Canaã. E fomos lá e recebemos aí uns pedidos daquela comunidade, principalmente ali na Avenida Principal, na Rua Ivone Chaves, onde é a linha do ônibus. Onde os veículos, é uma descida e outra subida, e no contrário, desce e sobe também. Os veículos andam com muita velocidade. E agora, com o início das aulas, e a maioria daqueles alunos vão estudar ali no Leonardo Ilha, então está ficando perigoso para aquelas crianças, para aqueles alunos, enfim. E também não tem escola lá no Canaã, e não tem escola de educação infantil ainda. Então, nós estamos encaminhando, gostei de mostrar para os senhores a Avenida, que é uma avenida bem perigosa, e dois pedidos de lombadas lá, para que... Quando você entra ali no loteamento aqui embaixo, entra no loteamento o Leonardo Willis e chega no Canaã. Então, tem aquelas duas, aquela baixada lá, então, ali é um espaço muito perigoso ali. Estamos encaminhando, então, para a Secretaria de Segurança, fazer um encaminhamento para a Secretaria de Obras, realizar esta melhoria, esta segurança para aquela comunidade lá. Bem como no loteamento lá, é impressionante, que toda a cidade, as bocas de lobo são quadradas, podemos dizer assim, e as grades são colocadas, são feitas, eu faço a minha caixa. E lá no Leonardo Willis, as bocas de lobo são redondas. Gostaria, se eu me quisesse, tem uma para mostrar, olha, são redondas, e daí eles colocam as grades, colocadas lá, quadradas, então, passa do espaço, olha, só lá, ficam soltas. Então, estou encaminhando também para que o Executivo aí encaminhe essas melhorias para aquele loteamento lá. Então, tem que fazer grada e redonda para aquele bairro lá, meu doutor Leandro. Senhor Presidente, gostaria de acrescentar, se eu tenho meu espaço de comunicação de partido? É a comunicação de liderança, né, Eduardo? Portanto é líder, liderança. Cinco minutos da liderança. Cinco minutos. Não, então, vou deixar, mas para encerrar rapidinho, também outra coisa que está acontecendo, pessoal. Tem aí um... O pessoal está levantando as bocas, as graças. Tendo em vista a presença do vereador Marcos Patuzzi desde os antes mesmo da sessão plenária começar, estava ausente por alguns segundos do plenário quando foi chamado e não ouviu, vamos conceder espaço de comunicação de líderes à bancada do PDT. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, primeiro, quero agradecer a... que você está vendo a diretora. Eu estava ali na porta atendendo o colega da imprensa, mas quero aqui, em nome da bancada do PDT, vereador Luiz Miguel, a gente conseguir, nesse primeiro espaço de liderança do partido, do ano 2020, que é um ano absolutamente importante para várias situações que estão acontecendo aqui na nossa cidade. O processo pré-eleitoral, ele está começando, a partir... desde o dia 1º de janeiro, todos os pré-candidatos, conforme a lei eleitoral, já podem se manifestar assumindo as suas pré-candidaturas. é o pré-candidato a prefeito, são os pré-candidatos a vereadores. Nós não podemos pedir voto ainda, porque a lei não nos autoriza. Mas o trabalho que tem sido feito pelos partidos, em busca de alianças, em busca de apoios, em busca de diálogo, de propostas e projetos, tem despertado e sinalizado para algumas situações aqui na nossa cidade. E o PDT tem uma preocupação, vereador Luiz Miguel, já de conselho da parte, de que o processo de desenvolvimento econômico da cidade, ele possa ser retomado e garantido com certeza, com afirmação, com novas ideias, com algo que seja absolutamente do tamanho do passo fundo. Até ontem, nós éramos a sexta economia do Estado. O último dado, do PIB de 2017, o passo fundo caiu para a oitava economia. Isso é um número que nos preocupa, isso são números que acendem um sinal vermelho na geração de emprego, e por isso que nós, PDTistas, fomos atrás de uma das pessoas que mais entendem do processo de desenvolvimento econômico aqui na nossa cidade e que tem e teve um protagonismo excepcional nos últimos anos com a disposição de, nos governos do prefeito DIP, auxiliar, cinco minutos do PDT, auxiliar a vinda de grandes empresas. Foi o caso da BS Bills, Italac, Ambev, outras tantas empresas locais que vieram lá no distrito Paulo Rossato, nos outros distritos industriais, com incentivo econômico, com incentivo fiscal, e por isso que nós anunciamos o ex-vereador dessa casa, ex-candidato a Senado da República, Marcos Citolin, que é uma grande referência nessa área do desenvolvimento e tem essa missão de nos ajudar, nos auxiliar, nos ensinar a trabalhar essa proposta quando nós iremos começar o processo eleitoral lá no mês de agosto, a partir do dia 16 de agosto. Então, o Marcos Citolin foi muito festejado a vinda dele, o feedback que nós recebemos aí de várias pessoas da comunidade, entidades esperançosas que o desenvolvimento econômico passe a ser uma pauta propositiva nesse processo eleitoral e, graças a Deus, ele está do nosso lado, tem essa missão e essa vocação de nos auxiliar nisso. Pois não, vereador Luiz Miguel? Primeiro, gostaria de cumprimentar a vossa excelência pelo trabalho que vem desempenhando para, junto com a executiva, com membros do diretório, o grupo que lhe apoia, estar tentando fazer um projeto bom para a Passuna. Quero dizer da pessoa do Citolin do qual eu tive a oportunidade de legislar com ele aqui nesta casa por quatro anos e quando ele foi secretário eu fui presidente da Câmara. Uma pessoa ilustre, um grande colega ligado, então, ao PSB, mas uma pessoa também ligada ao ex-deputado Beto Albuquerque, diga-se de passagem, uma pessoa que muito contribuiu para o desenvolvimento da nossa cidade. A vinda das grandes empresas de Passundo teve o aval, teve o dedo do Marcos Citolin, prefeito DIP e a nossa bancada aqui no Poder Legislativo. Parabéns por esta aquisição e temos a certeza absoluta que estamos no caminho certo. Outras pessoas e outras áreas poderão fazer parte deste grande projeto para 2021, passo fundo, seguindo no caminho certo. Obrigado, vereador Luiz Miguel. E a ideia do PDT, a proposta do PDT é justamente essa. A gente ter um processo de participação coletiva, algo que seja dinâmico, moderno, eficiente, porque é isso que nós entendemos como proposta de cidade que estaremos apresentando a partir do início regular do processo eleitoral. Assim como o Marcos Citolin e outros nomes que nós estaremos divulgando pessoas com uma grande referência e um grande legado de trabalho já prestados aqui na nossa cidade que serão partícipes e pessoas fundamentais nesse processo de discussão da cidade que queremos. Como disse o vereador Luiz Miguel, o Citolin, assim como um grande vereador, foi, sem sombra de dúvida, um grande secretário, um dos mais fiéis secretários do prefeito DIP e um dos secretários que mais resultado efetivo trouxe à cidade. Se o PIB de passo fundo cresceu, se a geração de emprego cresceu, se de fato o orçamento do município cresceu, é porque sim a proposta defendida pelo governo DIP dos seus dois mandatos foi uma proposta eficiente e é isso que nós precisamos retomar a passo fundo. Como eu disse, caímos da sexta economia para a oitava economia e esse sinal vermelho, nós, todos nós, temos que ter esse compromisso de buscarmos alternativas e nós assim o faremos com propostas viáveis, com propostas factíveis aquilo que seja efetivamente possível de fazer e mais do que isso, atender a área do desenvolvimento econômico e sobremaneira o desenvolvimento social da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Comunicação de líderes, próxima bancada, escrita a bancada do PSD. Bancada do PSD, vereador Betinho Tozon, ausente. Bancada dos republicanos, vereador Leandro. Senhor presidente, senhores vereadores, volto a esta tribuna, ocupando o espaço de líder dos republicanos, quero saudar aqui o Cristiano Vieira, nosso amigo, pré-candidato. Também parabenizar o vereador Márcio Patussi, pré-candidato pela indicação do Citorlin. Citorlin tem uma marca aqui em Passo Fundo, que é no emprego, cara qualificado. Assim como eu parabenizei o vereador Patrick Cavalcante também, pela escolha dos gestores de plano e governo. E assim, já tivemos um exemplo aqui, né, Ronaldo? Luciano Azevedo e João Pedro, dois vereadores, chapa vitoriosa. Luciano Azevedo, e Juliano Rosso, também deputado, chapa vitoriosa. Quem sabe agora, mais uma vez, aqui desta casa, saia mais uma chapa vitoriosa, valorizando o trabalho dos vereadores de Passo Fundo. Mas no tempo dos republicanos, eu quero aqui dizer que estamos em movimentação, Cristiano, aos amigos que nos acompanham, mas tudo tem que ter organização e cuidado, né, Rufa? Rufa também pré-candidato, me desculpe. Me desculpe, Rufa. Pré-candidato pelo Partido Progressista. Ótimo nome, boa indicação, trabalho de oposição, respeitosa, Rufa. Mas os republicanos, estamos, vereador Ronaldo, de maneira organizada, trabalhando na filiação dos pré-candidatos até o prazo, vereador Rigon, do período regimental. Hoje já temos uma chapa com 20 pré-candidatos, inclusive mulheres, organizados. Já temos uma agenda agora de organização. O vereador Patúcio é professor, a gente tem que ter o cuidado no período pré-eleitoral, rede social, eventos, reuniões. Então, assim, Cristiano, já temos data, agora em março, pós-carnaval, um advogado, especializado na questão eleitoral. Já temos uma reunião com todos os pré-candidatos, estaremos ao lado da frente liderada pelo prefeito Luciano Azevedo, que nos próximos dias, Alex, indicará o nome do sucessor do partido dele, Valdo, mas os republicanos estarão ao lado do candidato do prefeito Luciano Azevedo. Seja homem ou seja mulher, mas dos republicanos fica aqui o respeito a todas as candidaturas, a todos os candidatos e torço para que mais uma vez essa Câmara faça história e quem sabe daqui saia uma chapa vitoriosa, assim como foi no passado. Serei a isso, senhor presidente. Muito obrigado. Bancada Solidariedade declina. Bancada do PSB declina. Bancada do MDB. Vereador Eloy. Senhor presidente Ronaldo Rosa, colegas vereadores, senhoras e senhores que se encontram aqui na Casa do Povo, quero cumprimentar meu amigo Patias, muito obrigado pela presença, o meu amigo Adhemar Marques. Em nome dos senhores, cumprimento a mais pessoas, lideranças, pré-candidatos que se encontram aqui. Também quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo pelo canal 16, TV Câmara e que nos acompanham pelas redes sociais. hoje é o primeiro expediente, o segundo expediente, mas com nós ter voz e vez aqui mais tempo para nós nos comunicar a respeito do nosso futuro do ano. Já entramos no trabalho do ano. Eu quero informar a comunidade que hoje protocolei novamente a indicação que eu sugiro ao Poder Executivo que volte a pensar a fazer contratar pessoas técnicas para fazer o corredor de ônibus na Avenida Brasil. Isso aí já vem a longa data. A gente sabe que a Avenida Brasil está sendo feita essas melhorias, essa reforma geral e está ficando bonita a Avenida Brasil. Portanto, nós temos que agora pensar sobre o desengarrafamento dos veículos ali numa altura da Avenida Brasil que fica do colégio Protásio Alves até a escola o colégio Notedrano. Então, essa área da Avenida Brasil é onde tem o maior engarrafamento, o maior transtorno para quem está dirigindo é nesta área, nesta parte ali da Avenida que forma aproximadamente nove quadras e a gente já fez até um estudo ali aproximadamente por favor, presidente, meus três minutos do vereador. Concedido, vereador Eloy. A gente já comentou isso aqui nessa tribuna que na verdade o estacionamento ali é para provável aproximadamente ali quatro quadras e meia tirar aquele estacionamento ou achar uma outra forma por isso que a gente pede para que seja feito um estudo técnico para que ache uma forma de botar um corredor de ônibus porque isso aí eu acredito que é uma prioridade que vai ajudar muito a comunidade de Passo Fundo especialmente para as pessoas que são passageiros de ônibus também para os funcionários das empresas de ônibus porque hoje a gente vê os ônibus dividindo espaço na Avenida Brasil com carros e o transtorno desgaste em ambas as partes é muito grande desde os motoristas de carro como os motoristas de ônibus e também como os passageiros não tem como as pessoas não entrar em estresse e também em depressão a gente tem conhecimento que vários funcionários de ônibus motoristas de ônibus pediram as contas acertaram com a empresa acharam uma forma de sair por causa do estresse que ocorre nessa área da nossa cidade também esse corredor de ônibus vai servir para ambulância polícia é uma válvula de escape sendo que a partir do momento que tiver esse corredor de ônibus os ônibus vão poder cumprir mais com os horários vão ser mais rápido e com isso vai aumentar o número de passageiros e aumentando o número de passageiros poderá também diminuir o número da passagem porque o número da o valor da passagem porque o valor da passagem ele é baseado no IPK que é o índice de passageiro por quilômetro rodado e tendo mais passageiro por quilômetro rodado poderá ser diminuído o valor da passagem com isso também vai diminuir os gases poluentes na cidade indo mais passageiro de ônibus vai diminuir o número de carro na Avenida Brasil nós vamos entrar de novo eu sei que alguns lojistas são pessoas que acreditam que poderá diminuir as vendas das suas lojas mas nós conhecemos outras cidades que tem e que fizeram isso e não diminuiu o número de clientes nas lojas portanto é bem pertinente esse assunto e nós vamos continuar trabalhando sobre isso porque nós queremos é ajudar a população e a comunidade de Passo Fundo portanto era isso senhoras e senhores um forte abraço e fique todos com Deus comunicação de líderes bancada do PSDB declina bancada do DEM declina bancada do PC do B vereador Alex Necker presidente colegas vereadores me permitam saudar todos os presentes a população aqui que acompanha o trabalho da sessão de hoje e ao mesmo tempo que usamos esse espaço pela primeira vez nesse ano legislativo eu queria desde já fazer um convite à comunidade Passo Fundense o PC do B vem construindo um movimento o movimento 65 que é um movimento que visa aglutinar homens e mulheres democratas pessoas preocupadas com a situação que nós passamos no Brasil no estado e nas cidades para que nós possamos construir um novo momento a partir do processo eleitoral deste ano e nesse sentido nós estaremos fazendo o lançamento desse movimento de Passo Fundo agora no início do mês de março e estaremos divulgando estaremos divulgando essa atividade de forma mais ampla junto à imprensa e à comunidade regional para que nós possamos desafiar essas pessoas que não estão contentes com o momento que o país vive com a situação dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras com a situação que o povo vem enfrentando de desemprego de não acesso aos seus direitos previdenciários e de redução dos espaços democráticos então para isso o PCdoB está se mobilizando tem filiado homens e mulheres que estão dispostos a discutir o momento que o país vive e vereador Pedro Danelli e de forma ampla querem dar a sua contribuição para que nós possamos virar essa página da história vereador Gleison e voltar a termos um país que reconhece a democracia que defende os direitos das minorias que defende os direitos das mulheres dos negros dos índios dos trabalhadores e trabalhadoras desse país e é nesse sentido que nós nessa manifestação inicial fazemos esse registro nos próximos dias estaremos divulgando de forma mais ampla a data o local dessa atividade e onde também faremos vereador Valdo e vereador Rufa o lançamento da pré-candidatura a prefeito do PCdoB para que nós possamos discutir com as mais variadas forças que tem esse entendimento democrático de que rumo nós queremos para a nossa cidade e de que forma nós podemos contribuir para viver para vencer esse movimento que nós estamos vivendo no Brasil era essa a nossa comunicação no dia de hoje nesse espaço presidente obrigado comunicação de líderes bancada do PTB vereador Aristeu da Lalana senhor presidente colegas vereadores os amigos aqui presentes em especial a professora Zoca nos prestigiando senhor presidente falar em trânsito em passo fundo na minha opinião é chover no molhado porque há muitos anos vereador Rufa a gente trouxe projetos para essa casa encaminhou não para essa legislatura mas para todos os executivos que passaram ao longo dos 20 anos aqui em passo fundo e o problema da Avenida Brasil é um problema que não adianta trazer para ninguém porque ninguém vai resolver as cabeças pensantes não estão hoje pensando no futuro eu não estou aqui para criticar ninguém nem também para agradar ninguém né senhor presidente senhor presidente eu quero que respeite o meu horário por causa que não está saindo o som lá estão me apontando lá na TV Câmara por causa do barulho então senhor presidente eu gostaria de fazer aqui um relato viu o colega vereador João Eloy está falando aqui a respeito da Avenida Brasil vereador Rufa vereador Luiz Miguel Pedanelli me acompanham há 20 anos aqui nessa casa lá no Boqueirão com muito custo com muito sacrifício a gente conseguiu fazer um estacionamento oblíquo bonito dos dois lados da avenida não atrapalhou canteiro não desumanizou a cidade não cortou nenhuma árvore e tem estacionamento 20 estacionamentos em apenas uma quadra vereador Valdo não se estaciona cinco carros por quadra na Avenida Brasil não se estaciona cinco carros no paralelo na Avenida Brasil porque tem garagem tem carga e descarga tem loja tem mercado tem tudo agora se tu usar um pedacinho de 15 metros porque pra quem não sabe ou não tem conhecimento de causa de falar que um carro tem um metro e vinte de largura não tem mais que isso estacionamento oblíquo em 15 metros estaciona sete carros tu já cria mais estacionamento que uma quadra inteira e aí todo mundo fala em corredor de ônibus e diz aquilo se tu tirar o estacionamento da Avenida Brasil que tu não estaciona cinco carros no paralelo você cria naqueles canteiros obsoletos que tem na Avenida Brasil obsoleto que não serve pra nada que ninguém usa vereador Pedro Danelli dê estacionamento de cada lado aumenta em 100% a quantidade de estacionamento daquela quadra ninguém vai reclamar nem um comerciante vai reclamar de tirar o estacionamento paralelo tira o estacionamento paralelo não se precisa fazer com o corredor de ônibus que fica uma faixa preferencial para os ônibus corredor de ônibus é utopia porque só pode andar o ônibus faixa preferencial para os ônibus é diferente porque daí o carga e descarga pode usar quando está descarregando não há ação do meu partido concedido vereador então senhor presidente falar de trânsito é pra quem conhece falar de trânsito é muitas vezes eu fui mal interpretado que vinha gente falar de trânsito que eu perguntava que carteira de motorista tem nem tem o carteiro de motorista está discutindo trânsito por que uma vez teve uma secretária de trânsito em Passo Fundo de um prefeito passado vereador João que eu perguntei pra ela quando eu fiz o primeiro o primeiro agora me fugiu a palavra Pedro Daniel lembra na entrada que entrava pro hospital da cidade quando podia fazer o refúgio eu fiz um projeto e pedi pra ela fazer um refúgio vereador Rufa o refúgio é quando tu estreita o canteiro pra que as pessoas não parem na avenida e não fiquem trancando o trânsito e ela perguntou pra mim o que que era refúgio ela não sabia ela mandava no trânsito e não sabia o que era o refúgio e aquilo ali foi feito primeiro ali no hospital depois foi feito os vários em Passo Fundo os retornos com mão inglesa só tem um em Passo Fundo que é aquele do Boquerão que eu agradeço vereador Adelara Guilhar até hoje que era secretária na época que nem sabe eu dizia nessa tribuna brincando que ele não sabia nem dirigir retorno tem que ser feito com mão inglesa tem que ser feito pela esquerda lá no Poço de Piranga lá no Boquerão tem um retorno com mão inglesa lá não tem mais tranqueira foi o único que a gente conseguiu fazer depois de cinco anos de luta vereador Ronaldo estacionamento oblíquo dez estacionamentos de cada lado tem coisa mais linda que aquela quadra do Boquerão Legal tem coisa mais linda em Passo Fundo como que nós conseguimos fazer aquilo como que nós criamos aqueles dez estacionamentos para o comércio por que que não se pode fazer em todas as quadras obsoleta aqueles canteiros mais largos que a Avenida Brasil já lhe dou a parte vereador que nós não poder fazer estacionamento oblíquo e tirar o estacionamento ele está falando agora para fazer o corredor de ônibus mas não é o corredor de ônibus uma faixa preferencial para os ônibus os ônibus tem a preferência de andar naquela faixa isso é muito bom o vereador Marco Silva lutou muito com isso acabou se complicando por causa disso aí mas era uma ideia boa e nós precisamos pensar o que fazer eu tenho feito há vários anos os pedidos de estacionamento oblíquo ali do Iê para cá até o Notedrame as praças que estão bonitas que estão organizadas que não é o Notedrame é do Boquerão Legal não se faz mas as outras quadras são obsoletas o comércio precisa de estacionamento o povo tem direito a estacionar e o crescimento da cidade não acontece por causa disso concedo a parte o vereador o vereador Dallalanda o cumprimento acho que o senhor está no acerto o seu raciocínio está correto não vejo também técnico próprio contrário possibilidade de corredor de hoje na Avenida Brasil nós temos os canteiros centrais que são algumas partes largas quem sabe um estudo técnico para quem sabe uma terceira pista e daí concordando com a sua ideia quem sabe mas isso é que para quem entende fazer um estudo trabalho para quem que nem vossa excelência falou é conhecimento e trânsito vereador Pedranelli fica aí no microfone de a parte para nós poderes esclarecer a população eu filmei e o vereador Rufa o pessoal mais antigo aí sabe e mostrei aqui eu vim do Boqueirão até o centro da cidade e não achei uma pessoa caminhando naquele naquele nos canteiros do meio eles caminham nos dois lados não encontrei uma pessoa vim filmando de lá do Boqueirão até o centro coisa que eu não gosto de fazer filmagem para estar mostrando aí para aparecer até porque depois da sete depois da sete você foi colaborar com a gente se você abrir a Avenida Brasil tirar só aquele metro daquele canteiro que nenhuma pessoa usa para caminhar você já bota três pistas você bota três pistas na Avenida Brasil você melhora 33,3% o trânsito de Passo Fundo mas ninguém faz isso entra o prefeito sai outro tem reforma tem gasto e as pistas continuam igual não vai melhorar nada o povo não tem estacionamento e o comércio é o que mais perde por não ter estacionamento hoje em Passo Fundo então aí vereador estamos no caminho certo obrigado vereador então senhoras e senhores temos que a nossa Avenida Brasil é uma coisa sagrada não vai desumanizar nada o povo precisa de estacionamento o comércio que fomenta o crescimento dessa cidade porque a nossa cidade é estritamente comercial precisa de área de estacionamento passa obsoleta que não tem nada porque eu até hoje a não ser aquela cancha de bocha que a gente conseguiu fazer aliás com emenda nós conseguimos fazer aquela cancha de bocha agradeço ao prefeito para as pessoas não estar batendo com a língua nos dentes que fizeram a cancha de bocha lá no Boquerão foi uma emenda do vereador Dallalano comunicação de líderes próxima bancada a bancada do PP vereador Rufa senhor presidente colegas vereadores comunidade que nós assistimos pelo canal 16 e também pelas redes sociais quero estar aqui hoje o nosso amigo Cristi pré-candidato a vereador para o partido progressista seja bem-vindo também quero da agenda 21 que a gente apresenta aí mas quero também parabenizar o vereador Leandro pelo seu grande expediente pelos assuntos abordados mas principalmente pela capela mortuária que nós temos mandado eu desde o meu primeiro mandato venho brigando com aquilo lá briguei já fiz tomara que saia do papel porque realmente lá precisa e é todas as comunidades em roda ali aquela vez que assumo eu você e o euvaldo foi pedido à comunidade foi lá eles que iam fazer no ano passado e não fizeram fiquemos nós nós sendo cobrados e não foi feito então tomara que essas emendas sejam aprovadas porque outra vez também foram aprovadas as emendas de um outro vereador desde a legislatura passada e não foi conquistado então vamos cobrar aqui nessa tribuna direto porque realmente quem precisa é o povo daquelas comunidades toda a grande circunstável e nessa grande circunstável todo mundo gosta de ficar naquela capela eu já quero meus três minutos de vereador concedido vereador Rufa hoje também eu quero falar da situação que tem ocorrido lá no bairro Santo Antônio da Pedreira referente à academia ao ar livre junto à UBS em janeiro de 2015 na inauguração da UBS Santo Antônio da Pedreira o prefeito Luciano prometeu que iria se instalar uma academia ao ar livre junto à UBS no ano passado em 2019 quatro anos depois foi instalada a academia mas para surpresa dos moradores alguns meses os equipamentos da academia foram retirados pela prefeitura com a desculpa que iriam ser pintados gente eu prometeu lá até o líder do governo o Ronaldo estava junto lá em 2015 foi prometido foi posto à academia o ano passado imagina o ano passado foi 2019 hoje vão lá tiram botas equipamento e tiram ah porque é devido à pintura eu até fiquei assim preocupado que não é por causa da pintura é porque nós somos vereadores que moram na frente praticamente lá da academia moram na frente então as pessoas até me dizem ah os caras viram aqui retiraram porque tu mora é o vereador que botou a academia gente tem mais vereadores lá do bairro tem o Leandro tem o Gleixo tem o Tiaquinho moram tudo para aquele lado o Fernando eles moram tudo para aquele lado lá não é por causa de ser vereador que tem que tirar fazer essas manifestações aí então a gente fica revoltado com essa situação porque não é possível tirar a academia de lá e as pessoas ficam nos cobrando oh vereador tiraram a academia por causa de tu aí até eu vi o Tiaquinho fez vídeo parece lá e a gente é cobrado porque a gente mora lá na Santa Ana Pedreira e a gente fica me cobrando me jogando ah foi por causa de tu que foi tirar lá tu é vereador de lá mas não é tem vários vereadores que é da base do governo e é todos lá então não é não pode ser perseguido dessa forma mas quem prometeu mas quem prometeu na verdade foi o prefeito Luciano ele que cumpre se não tem palavra tem na instância ele que cumpre a palavra dele e deixa na volta os aparelhos funcionarem novamente lá mas aconteceu numa parte vereador realmente fui acionado pelos moradores daquela região ali que é a nossa região vereador Rufa o grande bairro Santo Antônio da Pedreira foram lá retiraram aqueles aparelhos ali e não procuraram ninguém não procuraram nem o presidente do Santo Antônio da Pedreira porque tem que respeitar a comunidade aqueles aparelhos ali no final da tarde colegas vereadores às vezes tem 15, 20 pessoas ocupando os aparelhos aonde é que está o respeito se nos casos tivesse algum problema nos aparelhos tem que falar com o presidente falar com o responsável do bairro eu fui lá e fiz o vídeo falei que era uma indicação do vereador Rufa e falei também que eles teriam que no mínimo respeitar os colegas os vereadores que representam aquela comunidade lá ficamos indignados com essa atitude foram lá levaram novos aparelhos e trouxeram de novo uma vergonha que eles estão fazendo é só para mostrar está ali a academia foi lá tirei foto ali tem tiraram para fazer pintura e deixaram só aquilo ali ali tinha senhora e a gente é cobrado as pessoas ligam lá do bairro para a gente ir lá está aqui a academia está bem grande lá é vergonhoso o que acontece então eu até quero que o líder do governo Ronaldo dê uma olhada no que está acontecendo lá Ronaldo traria foto tiraram os aparelhos para você pintar e até hoje não voltou mais voltaram tiraram novamente e nada nada compareceu então a gente fica muito triste não é porque a gente mora ali que não tem que ter os aparelhos eu acho que a população merece já que prometeu cumpra muito bem lembrado o colega Ronaldo que é líder do governo colega Ronaldo eu só queria que o senhor disse se isso aí fosse algum tipo de perseguição com o vereador Rufo e o vereador Tchekinho que criticam o governo porque ontem quero dar os parabéns para a Rádio Urapuru que falou amanhã toda sobre a falta de saúde que está acontecendo na nossa cidade é isso eu vou deixar para o próximo capítulo mas eu bastando que eu vou falar sobre a saúde obrigado senhor presidente encerrada comunicação de líderes passamos agora a comunicação de vereadores inscrito primeiro vereador Luiz Fernando Rigon da Silva boa tarde colegas vereadores presidente Ronaldo queremos aqui parabenizar o vereador Leandro Roussa o grande expediente dizer que nos faremos presente com certeza na na escola Valdemar Zanatta por ocasião da gabinete da leitura mas hoje colegas vereadores população que nos assiste a nossa preocupação aqui quanto a situação do INSS há mais de 2 milhões de benefícios pendentes para análise inclusive a minha aposentadoria está lá pendente de análise também apesar de eu ter me afastado lá em novembro também continua pendente isso era uma coisa esperada vocês já tinham a previsão de que muitos servidores estariam sendo buscando sua aposentadoria também era esperado que por ocasião da discussão da reforma da previdência as pessoas iam buscar em número mais acentuado e caminhar seus benefícios para garantir seus direitos e agora então vem a a tona a notícia de que serão contratados militares 8 mil militares não resolve o problema trabalhei 35 anos no INSS e posso ter certeza que saí de lá sem saber toda a legislação legislação complexa uma legislação com mudanças diárias que dispende de uma análise mais criteriosa há necessidade sim da chamada dos servidores que se aposentaram eu tenho certeza que muitos servidores voltam ativa e esse é o caminho mesmo colocando os militares nas áreas estratégicas na parte administrativa isso não vai resolver a análise dos processos então a gente clama aí para o governo federal uma atenção especial há uma ansiedade muito grande nessas pessoas que encaminharam seus benefícios e não tem uma solução e principalmente há uma ansiedade muito grande por pessoas que tem essa necessidade de questão de saúde questão de salário e maternidade que são benefícios mais urgentes pessoas que não estão trabalhando e que não tem o seu direito reconhecido pelo INSS é uma necessidade urgente a gente clama que o governo federal busque uma solução e que esses benefícios sejam despachados de maneira rápida para que possamos de novo trazer a segurança a essas pessoas a gente sabe que muitos dos benefícios serão indeferidos depois terão que buscar esse direito na justiça mas tenho certeza que a retomada dos servidores aposentados falar com que se regulariza a situação era isso senhor presidente muito obrigado próximo vereador vereador Leandro Rosso ausente vereador João Eloy da Costa já usou vereador João dos Santos declina vereador Gleison consulter cumprimento o presidente Ronaldo Rosa demais colegas vereadores telespectadores que nos acompanham através da TV Câmara nossos amigos que semanalmente acompanham as sessões ordinárias através das nossas redes sociais pelo Facebook mas eu antes de iniciarmos vários assuntos que temos para serem abordados na sessão de hoje senhor presidente eu já lhe solicito cinco minutos comunicação urgente e importante liderança do PSB concedido vereador obrigado presidente e já iniciamos justamente pelo último tema abordado que foi essa solicitação dos cinco minutos vereador Marcos Patucci já deixando bem claro que é a última utilização do tempo do PSB colegas vereadores até porque não é novidade nenhuma principalmente para os nobres colegas vereadores mas de repente poderá ser para quem está nos assistindo e para os telespectadores da TV Câmara que não ficaremos não permanecemos no PSB então eu vou fazer uma breve explanação futuramente mas já deixo bem claro que hoje estarei ocupando pela última vez o espaço do partido do PSB vereador Valdo vereador Saúl obrigado também pela colaboração nesse tempo que permanecemos juntos independente de cada um ter sua pauta cada um ter a sua maneira de trabalho mas eu acho que sempre houve um respeito acima de tudo isso que é o fundamental quero aqui também trazer já alguns assuntos relacionados às nossas ações do dia a dia caros colegas vereadores e a gente percebe se tratando de um tema aonde cada ano vereador Dallalana e de uns anos para cá a gente vem sendo observado com uma maior intensidade e com a dificuldade das escolas estaduais quem acompanhou hoje também uma matéria pelo Jornal do Almoço já teve o período de greve na reta final do ano letivo agora em 2019 o vereador Alex que acabou ocasionando várias situações tanto para alunos quanto para professores e agora de fato quando justamente se inicia todo um planejamento de um ano letivo para 2020 o que acontece colegas vereadores estão faltando professores nas salas de aula então já não basta de fato todos esses transtornos já citados com paralisações com greves agora quando está tudo pronto para se iniciar no ano letivo falta de professores nós tivemos recentemente também esse grande problema vereador Alex também a nível da Assembleia Legislativa com esse tão famoso pacote do governo estadual mexendo com os professores da rede estadual de ensino então uma série de fatores a sétima coordenadoria também não questiono tanto porque é uma questão também a nível estadual que tem que ser tomada medidas mas gente por favor vamos esperar agora no início do ano letivo todos os pais de uma comunidade escolar os alunos prontos para voltar às suas atividades tem gente que manda seus filhos sete e meia sete e quinze vereador check-in para as nove e meia dez horas serem liberados porque não tem continuidade não tem professores para as devidas disciplinas então mais uma vez falta de consideração temos também aqui problemas ainda que em algumas situações foram solucionados mas foram solucionados para darem uma amenizada como questões de parte da rede elétrica vereador Alex como aqui já foi citado e temos escolas da rede estadual aqui da nossa cidade com esse problema nós muitas vezes através dos vereadores fomos também buscar maiores informações e fazer visitas e conversando com as diretoras também nesse sentido então é algo preocupante gente porque se trata da nossa educação então a gente vê aqui depois não adianta vir aqui a gente vê várias situações acontecendo de mobilização de paralisação mas é uma inconsciência total vereador Dallalana então mais uma vez é a mesma novela mesma situação de início de ano letivo que é deprimente sobre essa situação no que diz respeito a nossa educação pública também destacar o vereador Ronaldo Rosa que preside a sessão novamente costumeiro vereador Roberto Tozon que vem acontecendo na nossa cidade onde a gente vê muitas ações de vandalismo com os containers vereador Roberto Tozon em vários pontos da nossa cidade que a gente vem observando ações de saída de festas onde a gente vê na maioria jovens mas não sabe o quanto de gasto só no mês de janeiro para ter um exemplo a prefeitura com a manutenção com a substituição dos containers é mais de 20 mil reais é dinheiro público é dinheiro de você amigo amiga que está nos assistindo nesse momento que acabam pagando pelas ações de vandalismo é puro vandalismo e isso nos entristece muito porque seriam pessoas a nossa juventude vereador Alex acompanha assim como a gente acompanha de perto teriam que dar o exemplo teriam que ser outra maneira um outro pensar já estamos em 2020 meus amigos e minhas amigas e tipo atitudes como essas a gente não pode vir aqui e simplesmente passar a mão né vereador Dallalana porque de crianças não estamos falando de crianças gente adulta gente que sabe muito bem o que faz e infelizmente na prática acaba não acontecendo nada não acontecendo nenhuma penalização e quem sofre isso é o nosso contribuinte aqui da nossa cidade de Passo Fundo eu também destacar outra questão importante também que a gente vem observando o vereador Rufa colocou aqui sobre a nossa algumas de suas ações no Santo Antônio da Pedreira o seu bairro assim também como citou o meu nome e outros nomes dos outros colegas que são oriundos do bairro São Cristóvão e quando eu vejo matéria como essa da retirada dos equipamentos das academias ao ar livre nós temos vários pedidos no nosso gabinete solicitando a instalação de academias ao ar livre em vários pontos da nossa cidade então é inadmissível a gente vê situações lamentáveis também como essa de perda ou retirada ou até mesmo também destruição desses aparelhos também que a comunidade usa a comunidade utiliza sim é uma maneira eficaz é uma maneira de lazer onde toda a comunidade independente de ser da região central dos nossos bairros também tem também uma vida de lazer tem esse direito então ficamos mais uma vez tristes com cenas e ocasiões também dessa questão e só para reforçar também alguns pedidos novamente de segurança pública reforçando novamente vamos reforçar nós já fizemos algum tempo mas não foi tomada nenhuma medida para reforçar também uma pintura melhor sinalização na faixa de pedestres no bairro São Cristóvão próximo também à escola Jerônimo Coelho também com os moradores e toda aquela comunidade também nos cobram com toda a razão por hoje seria isso senhor presidente próximo vereador escrito vereador Evandro Meirelles muito boa tarde nosso vice-presidente mas como presidente hoje da mesa diretor e demais integrantes da mesa diretora colegas vereadores público aqui presente aos telespectadores da TV Câmara aos amigos das redes sociais que hoje estão nos prestigiando e como é de costume sempre uso a tribuna aqui para fazer sempre prestação de conta do que está sendo realizado do nosso trabalho e a gente sempre fala que estamos aqui para levar resultado as nossas comunidades as nossas comunidades estamos aí trabalhando trabalhando também para que tão logo termine a segunda etapa já venha também a terceira e assim todo o bairro seja contemplado com a canalização que é necessário para os moradores do bairro José Alexandre Záquia também aqui quero expor aos colegas aos amigos que estamos assumindo como presidente da comissão de constituição e justiça CCJ estamos de presidente agradeço aos colegas vereadores que fazem parte desta comissão por nos conceder esse privilégio e essa honra de exercer essa função como presidente da CCJ e fazer um bom trabalho aí no momento que chegam os projetos para que nós possamos analisar avaliar dentro da legalidade para que possa tramitar e assim dar sequência nas demais comissões e depois chegar até o plenário então estamos nessa função aí como presidente da CCJ nesse ano de 2020 bom por hoje seria isso então deixo aqui meu abraço e desejar a todos aí um bom 2020 e de trabalho a nossa comunidade um abraço vereador Cláudio Esrufa Soldá falou vereador seguinte aqui pela ordem já que alguns vereadores desistiram vereador Aristeu Dallalana vereador Alex Necker presidente colegas vereadores queria nesse espaço de comunicação de vereadores fazer o registro que encaminhei no dia de ontem um requerimento de voto de pesar pelo falecimento do padre Eli Benincar figura conhecidíssima da nossa cidade por onde passou e principalmente pela sua contribuição tanto na questão religiosa como na questão educacional padre Eli Benincar foi responsável pela formação e pela condução de várias pessoas nos ensinos principalmente em nível universitário na Universidade de Passo Fundo e merece o registro dessa casa então por isso encaminhei no dia de ontem não encaminhamos antes em virtude do período ainda não estar em aberto nós gostaríamos de fazer esse registro nos solidarizar com amigos familiares com a comunidade de Passo Fundo que sem dúvida nenhuma lamenta muito esta perda mas também é importante registrar que o padre Eli passou e construiu uma vida extremamente contributiva para a comunidade de Passo Fundense vereador Beto Tozon uma pessoa com as características do padre Eli merece ser lembrada em especial pelo parlamento porque o parlamento representa a nossa comunidade e sem dúvida nenhuma esse registro é necessário por isso fizemos esse encaminhamento no dia de ontem e esperamos que nos próximos dias nós possamos votar e aprovar esse voto que sem dúvida nenhuma não diminui o sentimento de ausência por aqueles que viveram mais próximos do padre Eli mas faz a justa homenagem da cidade de Passo Fundo a essa pessoa muito querida pela nossa comunidade e nesse sentido dando prosseguimento na nossa comunicação anterior e me somando a fala do vereador Fernando vereador Fernando infelizmente aquilo que tanto vossa excelência como este vereador e vários outros colegas registraram aqui quando da discussão da reforma da previdência tem se transformado em uma realidade o fragelo e o sofrimento do povo que não consegue alcançar aquilo que é seu direito que é o direito à aposentadoria o direito aos seus benefícios e só tem um culpado culpado é esse governo que está aí que está demonstrando total incompetência e total descompromisso com o povo trabalhador essa é a verdade a previdência social brasileira está do jeito que está porque o governo federal vem sucateando ela e não contrata os servidores necessários para atender bem o povo obrigado presidente cerrando a comunicação de líderes vereador Aristel Dallalana senhor presidente colegas vereadores é comunicação de vereador vereadores não estou usando espaço errado o presidente se enganou quero saudar aqui nosso querido amigo Paulo Dutra que está aqui nos prestigiando Paulo que entra prefeito sai prefeito e essa casa tem uma admiração muito grande por você Paulo obrigado pela tua presença por tudo que tu faz pela cultura em Passo Fundo seja partido que for seja governo que for tu está sempre trabalhando com lealdade com dignidade assim como é e sempre foi toda a tua família em especial você aqui para nós e para a comunidade de Passo Fundo obrigado pela presença senhor presidente eu quero voltar aqui a falar a questão da falta de carinho e não é vereador Alex dessa legislatura legislatura nenhuma que acontece com todos os prefeitos que passaram em Passo Fundo a questão de estacionamento a questão o povo tem direito de não querer usar o transporte coletivo vereador Patrick o povo tem direito de não querer o povo tem direito de usar seu automóvel então nós temos que criar alternativa foi tirado em Passo Fundo em frente ao Cine Pampa a Autosport tinha estacionamento oblíquo que cabia 200 carros no estacionamento oblíquo aquela avenida vereador Luiz voltar nesse assunto que vossa excelência lembrou aqui aquela avenida trafegava-se dois carros um no lado do outro tiraram o estacionamento oblíquo e continua trafegando dois carros um no lado do outro não existe não melhorou nada a trafegabilidade do trânsito simplesmente castraram o povo e os comerciantes que usufruíam aquele estacionamento oblíquo para cada estacionamento oblíquo onde cabe três carros se estaciona um carro no estacionamento paralelo então isso é uma burrice do tamanho do elefante chegou o secretário na época e disse assim para mim não, mas para sair do estacionamento oblíquo é ruim não enxerga atrapalha o trânsito atrapalha o trânsito aqueles barbeiros dando ré para estacionar no estacionamento paralelo porque levam duas horas para estacionar um carro no estacionamento oblíquo eles chegam e estacionam aí eu falei para ele que era para criar o estacionamento semi-obíquo que daí você tem visibilidade na hora de sair e que você não atrapalha ninguém na hora de estacionar aí ele também não sabia o que era semi-obíquo então foi que nem a secretária de um prefeito em Passo Fundo que não sabia o que era fazer um refúgio e eu disse para ela refúgio minha secretária é quando alguém foge da cadeia cerrada a comunicação de vereadores vamos entrar agora no espaço da pauta solicito aos senhores vereadores presentes na casa que queiram discutir a pauta que vem até o plenário e solicito ao primeiro secretário vereador Roberto Gabriel Tozon que possa fazer a leitura dos projetos constantes na pauta em primeira discussão prévia projeto de lei complementar número 1 de 2020 autoria gabinete do vereador Patrick Cavalcante altera a planta de zoneamento urbano do mapa número 2 previsto na lei complementar número 170 de 9 de outubro de 2006 e cria a zona de transição e da outras providências projeto de lei complementar número 2 de 2020 autoria poder executivo municipal autoriza o poder executivo do município de Passo Fundo a receber servidor em cedência do município de Ernestina e da outras providências projeto de lei número 1 de 2020 de autoria do gabinete do vereador Luiz Miguel Chaz denomina via pública municipal no loteamento Parque Viverde 2 com o nome de rua Dona Zina Benzedeira projeto de lei número 2 de 2020 autoria do gabinete do vereador Luiz Miguel Chaz dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água do município de Passo Fundo projeto de lei número 3 de 2020 de autoria do Poder Executivo Municipal revoga a lei municipal número 5.252 de 19 de maio de 2017 que desafeta o imóvel público localizado no Distrito Industrial em Vernadinha autoriza a doação da área e concede incentivos fiscais e econômicos a empresa CMF Participações Indústria Comércio e Representações de Resinas Flexíveis Limitada com base nas leis 3.276 de 97 3.340 de 98 e 4.360 de 2006 projeto de lei número 4 de 2020 de autoria do gabinete vereador Ronaldo Severo da Silva cria o Parque Linear da Avenida Brasil e da Outras Providências abertas as inscrições para os vereadores que desejam discutir as matérias escrito vereador Luiz Miguel cerrada as inscrições vereador Ronaldo Rosa também se escreve vereadores Miguel dispõem do tempo regimental tempo de 5 minutos vereador muito obrigado caro presidente em exercício vereador Ronaldo Rosa demais colegas vereadores lideranças que nos visitam nesta tarde meu caro Paulo Dutra nosso grande representante do nosso Festival Internacional do Folclore também lideranças comunitárias que visualizo aqui o Sena que representa muito bem nosso trabalho dos vereadores lá na grande população Cristóvão senhores vereadores eu gostaria de falar sobre o projeto de minha autoria que dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminador de ar nas tubulações de abastecimento de água em nosso município passou despercebido colegas vereadores e eu quero já protocolar o pedido da retirada deste projeto onde estamos transformando ele em indicação mas chamar a atenção dos colegas vereadores que este projeto que foi protocolado já existe uma lei no município que é a lei número 4269 de 2005 que foi sancionada em 9 de novembro de 2005 que dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminador de ar nas tubulações do sistema de abastecimento de água da Corsã é lei municipal colegas vereadores que nós aprovamos esta casa que é lei meus caros amigos da imprensa e que diz o seguinte num dos itens os hidrômetros a serem instalados a serem instalados após seis meses da programação da lei deverão ter o eliminador de água vejam senhores que tanto nós como legislador desta casa tanto o executivo municipal quanto a nossa amiga dona Corsã se fazendo de desentendidos se fazendo que não tenha essa lei essa lei foi aprovada por esta casa essa lei foi sancionada e o que nós precisamos é que o poder executivo faça o devido a devida fiscalização e que nós também façamos com que a Corsã exerça a sua atividade e respeite uma lei municipal aprovada em nosso município e cumpra com a lei que vejam senhores a lei foi aprovada em 2015 2005 2005 e seis meses após a publicação a promulgação desta lei a Corsã já deveria instalar nos pontos que e não foi feito então eu estou retirando o projeto quando foi protocolado ali eu acho que foi uma falha inclusive do setor que aceitou o nosso protocolo porque nós buscamos e vimos que já tem uma lei que falta é fiscalização temos muitas leis estou com um relatório ali de quantos projetos de leis de nossa autoria se transformaram em leis e que não são fiscalizadas e que não são colocadas em prática então por isso vereador Paulo colegas vereadores que nós como legisladores nós como os vereadores que o povo nos concedeu esta autonomia de representá-los e fazer leis do município que nós façamos as leis que o prefeito sancione as leis que elas se transformem em leis mas que elas sejam elas sejam colocadas em prática e sejam acima de tudo fiscalizadas pelo poder executivo então senhores presidentes senhor presidente senhores vereadores a lei já existe o projeto está sendo retirado estamos para o treinamento já que falta algum item de repente para colaborar apenas solicitar que a Cursan faça o que tem que ser feito e cumpra-se a lei solicito que o vereador Betinho Tosão possa assumir os presidentes aqui para que eu possa usar a tributo com a palavra o vereador Ronaldo Rosa colega Roberto Toson colegas vereadores parlamentares desta casa nossa boa tarde boa tarde ao público presente fazer uma saudação especial aqui ao amigo Paulo Dutra que está aqui hoje figura destacada aqui da nossa municipalidade por todo serviço prestado não só como servidor público Paulo mas também toda a tua contribuição para a cidade de Passo Fundo na área da cultura que é um orgulho para nós elevando o nome de Passo Fundo para todo mundo muito obrigado pelo que o senhor faz através do festival do festival internacional do folclore então muita satisfação tê-lo aqui também quero cumprimentar o meu amigo Dionir que está aí hoje também prestigiando a nossa sessão seja bem-vindo Dionir também sempre contribuindo muito aí um observador que anda muito pela cidade sempre contribuindo muito aí com sugestões para que a gente possa apresentar melhorias aqui no legislativo mas eu pedi esse espaço aqui na discussão da pauta para falar aqui de um projeto que a gente comentou na semana passada quando da abertura do período onde nós estamos apresentando esse projeto de lei que cria o Parque Linear da Avenida Brasil e da Outras Providências esse projeto esse projeto aqui ele no seu artigo primeiro ele determina que fica criado o Parque Linear da Avenida Brasil com o objetivo de possibilitar à sociedade um ambiente integrado de lazer e desporto ecologicamente preservado localizado no eixo da Avenida Brasil entre a rua Bento Gonçalves e rua Livramento percurso aí de dois quilômetros e meio de comprimento linear artigo segundo o Parque referido nesta lei é constituído por área contínua nos seguintes limites ao norte com a pista de rolamento norte da Avenida Brasil ao sul com pista de rolamento ao sul da Avenida Brasil a leste com a rua Bento Gonçalves e a oeste com a rua Livramento artigo terceiro cabe ao poder público na gestão do Parque propor e promover ações para sua manutenção e conservação parágrafo único na implementação de ações que se refere a esse capítulo nesse artigo fica autorizada a constituição de parcerias público-privadas observadas as disposições da lei municipal 3.065 de 23 de novembro de 1995 complementada pela lei 3.954 de 16 de outubro de 2002 decreto 27 de 6 de fevereiro de 2007 para esclarecer a população do que se trata dessas leis desse decreto é a legislação existente no município que possibilita que empresas que a iniciativa privada ou pessoas jurídicas possam adotar os canteiros da Avenida Brasil então o projeto que cria o Parque Linear não mexe com essa legislação permanece sendo permitida essa possibilidade obviamente respeitado o que está determinado nesse projeto artigo 4 na elaboração do plano de manejo do parque mantida as nomenclaturas dos atuais canteiros estabelecido por lei especial deverá ser preservado o gabarito atual dos canteiros variável no percurso do parque artigo 5 as obras de intervenção ou modificação do parque deverão ser aprovadas em audiência pública após parecer favorável da CEPLAN e do CMDI artigo 6 essa lei entra em vigor a partir da data da sua publicação portanto estamos apresentando esse projeto que agora vai para as comissões da casa com certeza muitas entidades procurarão o legislativo para se manifestar acerca desse projeto o que a gente pretende é garantir que a Avenida Brasil que se constitui desde a fundação da cidade lá em 1857 verdadeiro cartão postal de Passo Fundo que é a identidade da nossa cidade Passo Fundo é conhecido no mundo inteiro pelos cartões canteiros da Avenida Brasil e esses canteiros eles possam ser preservados para as futuras gerações garantindo assim que a cidade tenha o seu espaço como a gente já está vendo crescente uso dos canteiros da Avenida Brasil com ciclovia caminhódromo enfim diversos outros equipamentos públicos pracinhas academia ao ar livre e tantos outros empreendimentos que podem ser ali juntamente com a iniciativa privada investidos e a gente quer que a Avenida Brasil os canteiros da Avenida Brasil sejam sim uma referência de lazer uma referência de turismo para a nossa população quero destacar aqui que esse projeto ele foi discutido elaborado já há cerca de um ano a gente vem estudando esse projeto juntamente com engenheiros e arquitetos aqui da nossa cidade até chegar a um projeto que ele é bastante simples e que está tornando apenas em lei o que já é viável aqui na nossa cidade Parque Linear da Avenida Brasil ele já existe de fato já faz parte da realidade de passo fundo que nós estamos através desse projeto de lei é definindo em lei e com certeza nós vamos ter bastante tempo para debater esse projeto e ouvir a nossa população obrigado senhor presidente devolvo a condução dos trabalhos ao presidente Ronaldo Rosa encerrada o espaço de discussão da pauta espaço de líder da oposição solicitado pelo vereador Luiz Miguel colegas vereadores retorno a esta tribuna nesta tarde acho que é o primeiro solicitação de oposição neste ano de 2020 ano que estamos iniciando aí Sena mais uma batalha e não adianta tenho dito aqui vereador Gleison não adianta nós ir para o bairro A bairro B falar disso falar daquilo e a gente vê muitas propostas principalmente de candidatos a vereadores que a gente vê que não é uma realidade que a gente vê que são coisas que não irão acontecer e que muitas vezes você se depara com tais situações passou numa cidade pessoas cultas e saberão escolher os representantes tanto ali no executivo quanto aqui no legislativo não existe necessidade nenhuma de falar mal deste vereador ou daquele vereador ou que este não tem projeto ou que este não tem projeto ou que este tem projeto o povo sabe tudo de cada um de nós a população de passo fundo nos conhece e eu vejo colegas vereadores que eu me sinto muito bem porque eu gosto de ter esse contato com a população que eu vou no mercado todas as tardes e quando é quarta-feira que tem promoção eu vou em 3, 4 mercados 18, 30, 19 eu fico até as 21 até as 22 horas termino no mercado fecha as 22 porque é ali que você tem o contato com a população e você vê o que a população está gostando o que a pessoa fala o que a pessoa gosta o que a pessoa não gosta e como é importante a interação da comunidade de passo fundo com a nossa TV Câmara que nós, vereador Paulo ajudamos a fundar aqui vereador Isair Saquete estava aqui na época vereadores Pedanelli fundamos a TV Câmara e o pessoal assiste o pessoal dá a sua opinião e todo mundo falou hoje no trânsito o trânsito está caótico sempre esteve continua estando e vai continuar e as pessoas me perguntam o custo-benefício eu acho que o custo é muito grande é bonito é bonito é bom não sei se é bom eu preferia médico eu preferia o BS eu preferia que lá no cais da Ípica que não tem nem o o o instrumento de o aparelho de medir a pressão que tivesse eu preferia vereador Paulo que tivesse remédio no PAN o mínimo do mínimo e que continuasse aquele asfalto antigo na Avenida Brasil 280 mil reais para arborizar para deixar bonito nossa cidade é bonita esse é o meu ponto de vista não sou o dono da verdade estou compartilhando com os senhores o que a população nos fala que não gostaram de tais votação a votação aquela famosa que ninguém gostou que eu não vou tocar no assunto se ninguém tocar não vou tocar não vai ser por isso que eu vou me eleger ou não vou me eleger mas o povo sabe do que eu estou falando agora gastar esse absurdo nesse asfalto da Avenida Brasil o caos que está que estão me ligando agora para ele no centro fazer a filmagem vereador Gleison amanhã o seu personagem estará ali não sei se não vai cair dentro daquele buraco na frente da loja que o senhor que o senhor participa o caos que está no trânsito de passando em plena quarta-feira em plena segunda-feira em plena terça-feira ah mas vamos sofrer agora para amanhã depois nós usufruir mas eu acho que passo fundo tem outras prioridades prefeito colegas vereadores vamos trazer mais médicos nós queremos nós queremos remédio nós queremos saúde nós queremos UBS nós queremos profissionais nós queremos enfermeiros técnicos psicólogos dentistas é isso que as pessoas precisam lá no canto da vila vereador seis e meia da manhã eu estou aqui no cais cerrado tempo da comunicação de oposição vamos entrar agora no espaço da ordem do dia convoco os senhores vereadores presentes na casa que não estão no plenário para que compareçam para que possamos entrar na ordem do dia solicito ao primeiro secretário vereador Roberto Ozon que passa a proceder a leitura da primeira proposição em discussão e votação de autoria do poder executivo municipal solicito o desarquivamento do projeto de lei número 113 de 2019 que dispõe sobre a revogação da lei 4.945 de 7 de novembro de 2012 que autoriza a concessão de imóvel público para o conselho regional de corretores imóveis da terceira região do Rio Grande do Sul abertas as inscrições para os vereadores que desejam discutir essa matéria encerrado encerradas as inscrições apenas o vereador Patrick Cavalcante inscrito o senhor dispõe do tempo regimental presidente Ronaldo com licença pois não só quero passar uma correspondência a nossa mesa diretora informando que neste ano 2020 nosso líder da bancada do PTB será o vereador Aristeu Dallalana bem a mesa recebe passa para divisão legislativa para devidos encaminhamentos vereador Patrick Cavalcante consultar aqui a nossa assessoria qual é o tempo cinco minutos vereador com esse processo para o vereador ali por gentileza e a nossa assessoria o Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos prestigia nesta tarde, colegas da imprensa, meu querido amigo Paulo Dutra, quero aqui, senhor presidente, Ronaldo Rosa, vossa excelência, que está presidente da sessão, dizer que muitas vezes a justiça pode tardar, mas ela não fale. É a questão do Cresci, senhoras e senhores. Estamos aqui pedindo o desarquivamento do projeto que veio do Executivo, aonde a Câmara de Vereadores, dentro do vereador Fernando Rigon, vossa excelência, que era o presidente da Casa, quando o projeto veio para o Executivo, um projeto que foi discutido em 2012, Paulo Dutra, discutido em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, o Cresci dizer, na ação, dizendo que a Câmara tentou fazer de forma sorrateira, da noite para o dia, sem ter o amplo debate de conhecimento desta pauta. O que eu quero dizer é que respeito os corretores, são pessoas que trabalham, que auxiliam, que fomentam o desenvolvimento da cidade, mas a direção do Cresci, Ronaldo Rosa, o colegiado do Cresci, quem comanda o Cresci em Porto Alegre, e quem comanda o Cresci daqui, na época, não tiveram a coragem de fazer a obra. Ganharam a área por 10 anos e não fizeram a obra. Não fizeram a edificação, meu amigo Senna. Num espaço que lá em 2012, vereador Paonec, eu e o senhor fomos os únicos vereadores que votamos contrário à concessão daquela área, com mais 3.260 assinaturas de moradores, porque lá nós temos o Corpo de Bombeiros ao lado, nós temos o CAIS Petrópolis, equipamentos públicos, de segurança, de saúde, e que necessitam de uma ampliação. Mas o Cresci não. O Cresci não construiu. O Cresci, quando nós começamos a fazer o movimento e nós pedimos a revocação e esta casa aprovou, foi lá e cercou. Chamando o povo de Passo Fundo e Burro. Não, nós vamos fazer, nós cercamos. Passados seis anos. Mas o que mais me chama a atenção foi quando o projeto veio do Executivo, no final do ano, vereador Paonec, em dezembro, e, vereador Helo e Costa, o Cresci entrou com uma ação para que a Câmara não votasse, notificaram o presidente da Câmara, mas não notificaram o prefeito, que era o autor do projeto, e mais do que isso, ofenderam o Parlamento. Eu quero dizer que hoje, a partir de hoje, nós demos um passo importante para a devolução daquela área. o Cresci pode buscar no tribunal, aonde for, vereador, desculpa, pode buscar. Mas nós sabemos que aquela área é do município de Passo Fundo. E aí, vereador José Miguel, vossa excelência, veio aqui dizendo que estavam tentando conversar para ver se conseguiam um pedacinho daquela área. Eu quero reiterar aqui, a área era integral, inteira do Cresci. E o Cresci não fez nada. E o Cresci não teve condições de fazer a obra, de construir, de edificar. Tentaram apresentar um projeto que não era a qualificação do que foi feito à concessão na época. Tentando, mais uma vez, ludibriar a Câmara de Vereadores, ludibriar a Justiça. E quando eu falei aqui que a juíza que deu aquela liminar, ela foi seduzida ao erro, eu fui criticado. E quando o doutor Rafael colocou na sua decisão, indeferindo a liminar, dizendo que o município pode tomar posse, ele colocou, dizendo que a juíza, em momento algum, deveria ter feito a interpolação daquela ação como foi feita. Véspera de final de ano, mil páginas para ela ler, num sábado. Ela disse, olha, não há prejuízo nenhum, joga isso aí para frente, eu não vou resolver isso aqui agora. É o que aconteceu. Mas agora, caros colegas vereadores, nós estamos, como a área da Munito Oc, como a área que era do Tribunal de Justiça, onde era a Justiça do Trabalho, aliás, e hoje está no município, mais uma área volta para o município. Eu fico muito feliz, quero aqui parabenizar o Executivo pelo desarquivamento e pedir serenidade para que possamos, o quanto antes, votar esse projeto ser presente. Bem, colocamos em votação o primeiro projeto da tarde de hoje. Desarquivamento desses projetos, os vereadores, votação eletrônica também. Então, pois não, vereador Pedanelli. como sugestão, se o plenário concorda, votamos os projetos, todos os desarquivamentos, não há nenhuma decisão hoje mesmo, não é, vereador? Fiquei em discussão, cada um, e depois voto em bloco. Então, como o primeiro já foi, pessoal, vamos então fazer a votação desse primeiro e os demais desarquivamentos podemos colocar em bloco. Então, eu pedi que, enquanto isso, o vereador Roberto Ozon, que é o primeiro secretário, já possa ler os demais, vereador, pedido de desarquivamento e aí nós votamos em bloco. São mais dois projetos. Projeto de Autoria do vereador Evandro Meirelles, solicita o desarquivamento do projeto de lei número 108 de 2019, que denomina a Via Pública Municipal do loteamento Parque Viver de 2, com o nome de Rua Artidor Balotim. Projeto de Autoria do vereador Evandro Meirelles, também, solicita o desarquivamento do projeto de lei número 109 de 2019, que denomina a Via Pública Municipal do loteamento Parque Viver de 2, com o nome de Rua Matheus Carvalho Camargo. Com relação a esses dois projetos, nós abrimos também a inscrição para os vereadores que desejam discutir a matéria. Os dois pedidos de desarquivamento. Projeto de Autoria do vereador Os dois de Autoria do vereador Meirelles. Não? Então, vamos aguardar apenas o encerramento dessa primeira votação. Falta o vereador Rafael Colucci, vereador Valdo, vereador Luiz Miguel, vereador Patu, se votarem o desarquivamento da primeira matéria. ou seja, não é mais que impunção está com a terra. Olha que impunção da primeira, não é mais o que a gente não vai ter na primeira matéria. Já entrei, Já tem, já tem, já tem. Doutor, Muito bem. Aprovado por unanimidade o desarquivamento do projeto de lei da Autoria do Poder Executivo Municipal, nº 113, de 2019. E agora colocamos em votação em bloco os outros dois projetos, já que não houve inscrições para discussão dessas matérias. E agora colocamos em votação em bloco os dois projetos, E aí 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 Encerrada a votação, também aprovado de forma unânime, o desarquivamento dos dois projetos de autoria do vereador Evandro Beireles, projeto 108 de 2019 e o projeto 109 de 2019. Encerrada a ordem do dia, passamos agora a comunicação urgente e importante de líder da bancada do MDB, escrito o vereador Paulo Neckley. Comunicação urgente e importante de líder da bancada do Cidadania, escrito o vereador Pedro Danelli. Sr. Presidente, pretendo não usar todo o espaço do partido, mas acho que é importante esse espaço aqui, até também foi importante, acho que a manifestação do vereador Luiz Miguel, em parte, vereador, eu concordo, com vossa excelência, mas eu quero dizer que a questão da saúde, realmente, nós temos com bastante dificuldade e falta médicos nos postos de saúde. Vou dar um exemplo lá da nossa unidade, vereador Luiz Miguel, do Parque Farupilha, faz horas e a gente não consegue colocar. Foi chamado médicos para vir para a rede e é uma dificuldade desses profissionais virem trabalhar na rede do município. É uma das dificuldades muito grandes que está acontecendo. E espero que isso seja solucionado e, quem sabe, uma forma melhor, quem sabe, de valores aí, vereador Rufa. De repente, seja essa a questão, o que a gente não sabe, acho que nós temos que buscar isso. Por que é que, quando o município chama os médicos, não consegue trazer profissionais para a rede do município? Quem sabe os valores aí das horas, do número de horas aí, seja um dos motivos. E o outro também que eu sei, que muitos médicos, quando são contratados pelo município, eles aparecem uma oportunidade melhor, vão para outros municípios, outras cidades, outros hospitais e, com certeza, eles vão seguir a vida deles. Então, essa é a grande dificuldade. Agora, da questão das obras da Avenida Brasília, eu realmente discordo. porque, se eu pegar aí umas gravações do ano passado, eu vou ver que várias vezes a oposição reclamou que tinha buraco em tal rua, buraco na avenida. Então, se você tem buraco, tem que fazer. É uma obra importante que está sendo feita e está sendo elogiada. E, com certeza, toda obra, principalmente no centro, os senhores vereadores e a população, vai dar problema de trânsito. Com certeza, isso é óbvio. Então, na obra da Avenida Brasília, eu concordo plenamente que essa obra tinha que ser feita, tinha que ser realizada. É uma obra que vem lá do trevo, da BR-285 até o IE, praticamente. Então, é uma obra importante que tem que ser feita. Eu tenho certeza que, se tiver um buraco lá, numa rua tal, vai vir reclamação aqui. Mas, daí, então, tem que fazer. Então, se está sendo feita a Avenida Brasil, porque é importante, tem que fazer. Porque a Avenida principal da cidade, do município, que corta a Erechim, que entra para cá e sai para Porto Alegre, se não é uma Avenida Brasil, não iluminar, não tapar o buraco, o que vai ser a cidade de Passo Fulho? Então, é uma obra importante que eu defendo que é importante. Eu acho que os colegas também concordam com isso. Não vim aqui nem criticar meu colega, como eu disse, concordei com ele, numa parte da fala dele. E como eu faço isso, sempre concordo com os colegas vereadores. Mas eu acho que tem coisas que, claro, que são coisas da oposição também, não é, vereador? Que tem que achar alguma coisa para bater também. Mas era isso, senhor presidente. Muito obrigado aos colegas e a todos vocês. Comunicação urgente, importante e líder, inscrito o vereador Alex Necker, bancada do PCdoB. Presidente, colegas vereadores, eu queria tratar de um tema que foi iniciado pelo vereador Fernando, do qual eu concordo, gênero, número e grau. A situação que o povo brasileiro vem enfrentando, principalmente aqueles que estão encaminhando solicitação de benefício junto à Previdência Social, a aposentadoria, o auxílio maternidade, é vexatória e nunca antes vista na história desse país. São milhares de brasileiros e brasileiras que aguardam a resposta do Instituto Nacional de Seguridade Social. E essa resposta, vereador Luiz Miguel, nós que, há bem poucos dias atrás, convivemos com o falecimento de uma pessoa que aguardava o atendimento na agência Equipa Sofundo, e que agora, nos últimos dias, nos espantamos com a pessoa tendo que adentrar na instituição, no instituto lá, numa maca, para comprovar que ainda fazia jus ao benefício do INSS, não podemos aceitar isso como normal. E, ao mesmo tempo, nós vemos o governo federal dizer que não fará concurso público para suprir a ausência de funcionários e servidores em qualquer cargo que valha da administração do governo federal. Quem está sendo submetido a um tratamento desumano no momento que mais precisa são os brasileiros e brasileiras. Mas eu penso que só há um jeito de que nós possamos pressionar ainda mais o governo federal para mudar essa atitude. Que é, sim, vereador Fernando, que esta Câmara de Vereadores possa, vereador Gleice, vereador Luiz Miguel, cobrar atitudes do Instituto, aqui em Passo Fundo, mas que, nacionalmente, nós possamos nos somar ao movimento que já existe em várias cidades brasileiras, cobrando providências do governo federal com a melhoria do atendimento daqueles que mais precisam. Mesmo aqueles que apoiaram a candidatura do atual presidente estão se manifestando de forma dura e cobrando uma resposta do governo federal. Não é mais possível que as pessoas fiquem na fila aguardando aquilo que é seu direito. Vereador Colucci, Nós vamos, e desde já me somo à fala do vereador Fernando, para que nós possamos, vereador Fernando Redes, ir um documento a ser apresentado nesta Casa, para que nós possamos aprovar um documento de convocação da atual direção do INSS em Passo Fundo, para que nos explique o que está acontecendo. Para que apresente qual é a demanda que está sendo reprimida no atendimento aqui na nossa região. E que essa convocação, o vereador Luiz Miguel e demais colegas vereadores, possa servir, sim, para que nós cobramos de forma mais enérgica uma pronta resposta do governo federal e do Instituto Nacional de Seguridade Social. O povo brasileiro não pode ser tratado como vem, continuar sendo tratado como vem sendo tratado na espera da aposentadoria ou no acesso dos benefícios que faz jus por aquilo que contribuiu, por aquilo que trabalhou e por aquilo que tem direito na Previdência Social. E, segundo, eu queria, colega vereador Luiz Miguel, de uma forma muito tranquila, me somar à fala do vereador Pedro Danelli. Obras, elas sempre trazem alguém que não compreende bem, alguém que acha que não precisava ser feito, alguém que acha que deveria ter sido mais rápido, mas a obra da Avenida Brasil é uma obra necessária. Assim como as obras do Anel Viário feitas pelo prefeito Dip também trouxeram problemas na época, também trouxeram críticas, também geraram algumas animosidades, mas que foram necessárias e se mostram. Agora, mesmo com o Anel Viário, nós ainda enfrentamos problemas no trânsito de Passo Fundo. Imagine se não tivesse sido feita aquela obra. A obra da Avenida Brasil é uma obra urgente e necessária, está sendo feita com recurso captado junto ao governo federal, que deve ser valorizado e deve ser... Vai trazer alguns problemas, mas logo ali na frente vai melhorar a condição da qualidade de vida da população aqui na cidade. e eu acho que isso a gente deve valorizar. Obrigado, presidente. Muito bem. Encerrado a comunicação do vereador Alex. Tornar público aqui para... Público que nos acompanha através da TV Câmara e das redes sociais também, que portaria... Assinado pelo presidente da casa, o vereador Saul Spinelli, portaria 39 de 2020, que estabelece ponto facultativo na Câmara de Vereadores nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2020, alusivo às festividades de carnaval e das outras providências. Então, com isso, não teremos a sessão plenar de segunda-feira. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenar ordinária a realizar-se na quarta-feira da próxima semana, dia 26 de fevereiro, às 15 horas. Uma boa tarde a todos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo a casa dos grandes debates.